E pra gente falar mais sobre os cuidados com as queimadas desse período, acionara a repórter Gislene Lopes com a macro região integrada em tempo real. Gislene? Ximene, como você acabou aí de dizer, foram vários focos de incêndio só esta semana. Ontem, por exemplo, pelo menos quatro canaviais pegaram fogo na região de Ribeirão. Nos primeiros dias de agosto foram 44 ocorrências. E quem fala mais com a gente aqui é o Major Jean, do Corpo de Bombeiros. Major, boa tarde. Vocês têm atendido um recorde de chamadas? O que tem acontecido? Boa tarde. A gente tem atendido, sim, uma quantidade grande de ocorrências. Desde o começo do ano, temos percebido que as ocorrências estão um pouquinho acima da média histórica dos últimos anos. Então, a gente tem o registro de ocorrências desde 1998. E, através dessas ocorrências, a gente faz uns índices estatísticos. Onde têm sido essas ocorrências? A maior parte das ocorrências estão sendo na parte fora do município, ao redor de Ribeirão Preto, e principalmente em áreas cultivadas. Quais têm sido as principais causas? As principais causas a gente leva em consideração realmente a ação humana. Então, é um momento propício, onde a gente tem uma grande quantidade de folhagem seca, e as pessoas acabam se utilizando do fogo para a limpeza de terrenos, para a limpeza de uma forma geral. E acabam perdendo o controle, que se transforma nesses incêndios grandes. E canaviais também? Sim. Os canaviais fazem divisa com pequenas propriedades, e a gente tem percebido a grande quantidade de ocorrências, as principais ocorrências estão sendo nas áreas cultivadas, principalmente nas áreas de cana-de-açúcar, e algumas áreas de pastagem também. Ajora, e qual é a orientação para a população para evitar tudo isso? A orientação principal, a gente não se utilizar do fogo, de forma nenhuma, para fazer limpeza de terrenos, seja um simples terreno baldio, né, ou descarte de materiais do nosso cotidiano. Então, a gente fazer esse descarte desses materiais no lixo correto, com a destinação correta, e evitando a todo custo a utilização do fogo para a eliminação desses materiais. Quem se deparar com situação assim? Como denunciar? A gente pede de uma forma rápida que ligue o 93, porque quanto mais rápido o incêndio for atendido, menor vai ser as proporções desse incêndio, tá? Então, o canal 93, ele está aberto aí para realmente esses tipos de chamado. Pequenos incêndios, pequenos focos, é possível estar sendo feito o combate por pessoas, pelos próprios sitiantes, né? Então, é interessante que tenha-se os materiais abafadores, bombas costais. Agora, o incêndio de uma proporção maior, com chamas aí acima de um metro, um metro e meio, realmente há necessidade de um combate especializado. Ok, Major, muito obrigada pela entrevista. E lembrando, segundo o Major me disse agora há pouco, tem previsão de chuva para esse fim de semana, e fica a esperança para todos nós, para que essa situação melhore. Volto com você, Ximene. Obrigada, Gislene, também ao Major Jean, do Corpo de Bombeiros. Então, vamos saber como fica o tempo na previsão.